Música 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 Essa parada aqui Música Música Pô Música 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 Vou pegar tudo que tiver Olha lá, é bravo hein É Eu consigo me teleportar, será? Não O que é? Você quer me enfrentar? 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 Eu tenho tempo de refletir? Você quer me enfrentar? 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 Eu tenho tempo de refletir? Eu tenho tempo de refletir? Quero cozinhar não Ah, não dropa nada isso aqui? Essas caixas Caramba, ele é roubado Ah, então vou ser dessa Então vou ser dessa Leave it all to me Ah, tinha um baú aqui Vai filha da mãe Vai filha da mãe Cadê você? Cadê você? Tu viu? Cadê? 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 Ah, é isso aí Cadê a garça? Eu consigo acertar a garça? Ai não, 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 não Eu consigo acertar a garça? Será? Acertei o pombo naquela hora, né mano? Com certeza eu consigo acertar, coitado da garça Cadê uma Cadê uma Ok Ok Tá? Tem outro aqui Tem um bala lá em cima Cadê o outro? Peguei um arco Um ali, um ali Ali ó Quatro? Nossa, peguei uma par de coisa Boa Outro baú aqui, maluco Bet you can't keep up with me Cai na água, não que eu xa me puja na água Não tem um bala lá no pulo Não tem um bala lá no pulo Não tem um bala lá no pulo Ah, não faço nada Ele é fogo? Ah, acabei com todo mundo Eu quero cozinhar, eu quero Peguei tudo Vamos para a missão, vai 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 Pode enrolar Tem só mais aquele ali né Tá no cocô louco ó Cadê ele? Pronto Ah, não acertei não Mentira Sniper Não acertei não 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 Não tô pronto para aquele cara linda não Eu não vou deixar você Eu não vou deixar você Eu não RG Cadê não? Ficou mais forte né Mano, forte é o fato que eu tenho Fortalecer Ah, eu uso outros artefatos para fortalecer, tá, entendi Ok Ah, entendi 71 77, eu uso um livro, uma espada, uma espada véia Hum Atrás de até duas estrelas, mas não muda nada Outra arma dela, eu tenho arma para ela? Não tenho Ela vai para o 41 Um Doze, doze, doze Vou guardar um pouco para ver sua forma melhor Ataques são as conquistas né? Alcanço de reputação nível oito em mão das testes Reune, conclua dez recompensas de caça Primeiro eu vou Como de... Que eu tenho de inventário Caralho, tem uma par de arma hein Eu peguei um arco novo né mano Cadê? Catalizador Olha a lança também Primeiro eu tenho um monte Três pedras só? Será que eu tenho que ler tudo esses livros aqui? Eu tenho 135 medas usadas para comprar recursos raros na loja de troca Uma semente que pode iluminar a noite não importa a distância guiada pelo brilho, pedra, desejo e destino será encontrada sobre a distância Uma insígnia que mostra o reconhecimento dos ventos do Moratese pode ser trocada por itens especiais do Moratese Pô, esse aqui tem uma par de... Pô, pra eisição Onde? Você chegou Vem perto do해서, você pode sentir isso? Algo deve ter acontecido no templo Eu imagino que haverá slime, Hylichurls e... Seja lá o que tiver dano, energia extra, Storm Terror. Ah, deve ser muito animado ali dentro. Será que é perigoso? Hum, pela animação não parece ser perigoso. É uma pena que o Templo do Lobo tenha sido perturbado dessa forma. Vamos ir do goiaba. Ninguém mais passa a gratificação aos Quatro Ventos, embora os ventos nunca tenham se dispersado. Agora precisamos limpar os templos dos Quatro Ventos. Tá bom? Ah, julgamento de fogos raios. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Deixe-me mostrar como os knights de Favonius conquistam nossos adversários. Hmm, se eu não me engano, o final do templo deveria estar lá. Espera, como você sabe? Experiência. O tipo de experiência que você recebe após anos de lidar com essas coisas para os outros. Ah? Ok. Tá. Ah! 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 Não tem como dar ataque Não tem como dar ataque Tá meio bugado ali Vai cão baúzinha aqui né Tá Beleza slime de água né Faz sentido Não tem nada Não tem nada Também não Ele é fogo Eu consigo congelar Ah tá Pessoal Nós podemos usar isso para dar fogo Boa ideia É uma boa ideia É uma observação quente Nós deveríamos ter Gene Para dar uma titular e tornar você um cavalo Ainda não tem que ficar Ah 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 Mão, daram o poder dele, mano Dá pra subir aqui não? Eu tomei dano Tomei dano na hora que eu subi na tocha Aqui, ó, se liga Ah lá, 5 de dano Ah, entendi, boa, bem pensado Falando disso, você sabia que o Storm Terror foi um dos 4 vingos Eu não sou consciente dos detalhes exactos Se você está interessado, você pode perguntar o grande mestre de acting Bauzinho, bauzinho Bauzinho Não, não tem bauzinho Caralho, eu to com meus 3 Bravo Que performance Bravo, bello combate Você é, a minha surpresa, um knight bem-entraído As batalhas que você já lutou, eram maiores para observar Eu vejo que você já tem a virtude de Mão As histórias de suas heróicas para salvar o Mondstadt da destruição Vão ser conhecidas durante a cidade da liberdade Bem para o futuro Por favor, visite-me em nosso headquarters quando você tem o tempo Eu também conheço uma linda taverna Se isso é mais sua coisa Olha o cara, Mão Cachaceiro Muito recompensado, não? Nós encontramos outro templo de Storm Terror Eu posso cuidar do resto aqui Você vai cuidar de outras coisas enquanto eu estou atingindo Até mais, tchau tchau Não tem jeito que a Hilly Turl organizou um combate assim Não com sua capacidade mental limitada O que apareceu lá atrás? Então, você estava atrás disso Então, você estava atrás disso O que eu estou sendo harmonioso? Sempre tão ineficiente Eu vou concordar com o que eu estou falando Mas, sua envolvimento nisso Justo fez as coisas muito mais interessantes o que é esse maluco o que é esse maluco aí e lá ganhei ele Ufa bêa eu tô com quatro personais A Р'ma ganha eu Foggy E aí é só um pauzão aqui perdido louco tá bem é POR POR Ahá, filhão. Esse aqui que eu peguei, que eu peguei, os damos antigos, arrebentei ele, só tinha isso aqui de item. Não tem nenhum baúzinho escondido não? Não tem nenhum. 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 Você pode me juntar na taverna por um pouco? Não! Você pode me juntar na taverna por um pouco? Você pode me juntar na taverna por um pouco? A pedra? Deixa eu ver uma parada aqui Agora é pegar uma arma nova Da Q40 Da Q40 Da Q40 Da Q40 Pela ponte que eu tenho que ir Não consigo teleportar para cá Da Q40 Da Q40 Da Q40 Da Q40 Afinal A Q40 Baúa ali tem bão aqui Ok O maluco O maluco O maluco O maluco O maluco Tadinho Peguei mesmo Oxe Um baú Que louco e o patinho dá o patinho dá não mas assim olha quanta pedra dele armar as pedra é que acho que não dá tem mais tem outro baú ali eu vou você eu vou você eu vou você me deu pra fazer o que eu queria aí eu não consigo pegar o bagulho ali e aí e aí e aí e aí e aí acerteu por aqui acertei e aí 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 Nossa é muito forte mano Terra ali Um baú aqui Nossa papai Muita coisa Outro baú ali Eu acho que isso Vai Vai Isso E pega Mais ferro Malu que peguei bastante ferro em Que isso Enche o saco não Não me enche o saco não Não Quem tem que Dá pra pegar não Olá Fofuda Eu acho que eu confio em você Vixe Tem tudo isso aqui de coisa Pra fazer Fofuda 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 E aí E aí E aí E aí E aí Deixe-me É, não parece ser tão forte não Você veio sincero Eu passo para lá Por aqui vai Ah, não parece ser Estou indo por um pequeno golpe É bem pra aqui mano Vem um pouco mais perto Os caras eu fiquei brincando Ah, saco E ai fã Beleza mano, como é que você tá? Já jogou Hellblade? Já mano, já zerei Muito bom mano O gráfico daquele jogo lá é animal Ainda porra da porta Vai sair o 2 né O O Series X Cadê que abrir a porta? Cadê que abrir a porta? O gráfico é muito bom mano Bem, bem louco na verdade Que ele jogou lá Porque não dá para você entender porra nenhuma né Pelas vozes que eu falo na cabeça Sai para de ir Ah, me atacar seus arrombados Você veio um pouco mais perto Você veio um pouco mais perto Você veio um pouco de choque Ah, achei que ela dava um choque Quando se trata de inimigos Eu tenho eles cobertos Ah, essa é só em setembro Você tá com o Series X já? Tem o que aqui? E ai Pierre Henri Pierre Henri Pierre Henri, beleza? É por aqui? É por aqui? É por aqui Oh, outro vento Não filha da puta Vamos arrumar isso daqui Sob Ah então mano Eu não peguei também não mano Eu tava querendo o PS5 né mano Mas o... Eu vou esperar também Nem tem jogo velho Não tem nenhum jogo ainda Pro... Pra geração nova né Feito pra eles E o Cyberpunk Jogou mano? Puta, eu tô com o Cyberpunk Aqui e eu comprei velho Mas e tanto os caras Falam a bosta do jogo Eu nem abri o jogo ainda, velho Eu nem abri o jogo, mano Deixei Deixei ele estacionado Pra cá? Vem um pouco mais perto Blitz É, então, mano Eu, eu Eu vi a galera tudo falando de bug, 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 ah, mano, a moral Não seja tão bruto Urina por um pouco de choque Ah, eu vou morrer Não, não é mapa não, porra Cadê? Não, filha da puta É, agora vocês estão fodidos Eu acho que eles estão fodidos Eu acho que eles estão fodidos Entre os oponentes elétricos A descarga elétrica causada por fricção é apenas um pouco menos choque do que a... Espera aí Ah, então vai sair um... um... um pet agora, acho que... É fevereiro que sai, mano Um pet de... de correção, aí, aí falaram que vai melhorar bastante, né? Ah, vai se foder, mano Eu acho que vai sair um pet aí Não, aqui... tá certo É pra cá Tem que derrotar os carros de novo, não, né? É fevereiro que sai O que? Você nunca viu uma visão? Ah, caiu não, filha da puta Você arrebenta, jo Tá quieta aí E você... você é mais ou menos qualificado para ser o Magistro da Plata Sim, não, eu vou dos dois, mano Se eu falar a verdade, eu vou dos dois Eu só não vou pegar o... 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 o Series X agora, ou... o... o... o S porque eu já tenho o One X, né? Aí eu vou pegar o... eu tô sem o Play 4 Eu vendi meu Play 4 Aí eu vou pegar o Play 5 Mas aí, mais pra frente, eu troco o One X pelo... pelo Series X Não tem como, né, mano? O vice é foda Ah, eu vou pegar o Play 5 Ah, eu vou pegar o Play 5 Vamos voltar para o Statue dos Seven Dragon of the East Lion of the South Wolf of the North Falcon of the West They are the Four Winds of Mondstadt Affiliated with Barbados The God of Animal The Dragon of the East Storm Terror Its real name Is Devalin Though most in Mondstadt Seem to have forgotten that In all this Storm Terror business So now you know why Devalin Is only able to channel Three of the Four Winds' power Because it has been consuming Itself from the beginning Because of Hatred, I presume Hatred? Hatred for Mondstadt Hatred drove it to become Something more powerful Than the Wind itself But why would one of the Four Winds Hate the city it was supposed to protect? Uh... As a child of Mondstadt It's something that's really hard to say aloud Quem joga Warzone aí? Ah, mano, eu não curti o Warzone Eu vou falar a verdade, véi Well, you should come with me Paimon will tell you about the rest later Eu não curti, mano Eu gosto do PUBG Nossa, PUBG eu joguei demais PUBG, o Thernose Battlegrounds Joguei muito, mano Mas Warzone não Chegou muito não, véi O que eu tô afim de jogar, mano Mas ainda não comprei Porque o joguinho caro, véi É aquele Escape from Tarkov lá, véi Pô, Escape from Tarkov é muito caro, véi Você já jogou Escape from Tarkov? Muito bom, véi Ah, mas eu não sei, véi O Warzone não Não fiquei hypado não, véi Boa A gente tem que pegar o Rank 10 pra abrir o... Peraí Rank 7 É, então Vou ver, mano Aí você joga no console, né O Tenk tá no Rank 10 agora Ah, esse Tenk tá livre Ah, cadê a tua? É, três missão pra fazer Tô ligado Eu tô ligado Ah, como que você consegue mirar no console, véi Mano, você é louco Consigo não, véi Consigo não, véi O PS só no... Pelo e mouse É perfeito O Tabo knight O Egg Curitura Cheio Há ouvido? O Egg Curitura No we Erin O Egg Curitura O Egg Curitura O Egg Curitura O Egg Curitura Não, tô ligado, aí, aí vai Porque no, no controle não vai não mano Ai que porra de missão O Paimon pode rir do tostado de pesquisa Hummm, você já jogou fã no teclado e no mouse, mano FPS Caralho, mano, é muito bom, velho A thick slice of soft white toast, topped with a generous serving of onions slices lightly caramelized, Paimon's made of her mind It's an emergency, we must order ourselves a generous serving of fishermen's toast from Good Hunter, it's on you, of course Oh filha da puta que ela gasta o meu dia Ah não É então mano é louco bota a tecla de mouse aí velho É que é o que eu estou falando eu estou conversando com ele oito horas e é oito horas é o interrupta eu chego no trampo eu sento a saia e seis tá ligado a frente do pc e é o dia todo mano programando bom então volto saído do trampo oito aí eu começo a jogar fazer live tipo umas 10 horas vou até umas duas 10 11 meia-noite uma duas quatro horas 12 12 e 13 horas por por dia mas e não é verdade você deve acumular aventura experiência para aumentar seu e aí o a e o O cara ganhei 10 mil moedas Ah, não ganhei mais Rank 3 Ah, cada nível de rank que eu subi eu ganho Boa, meu querido Olha A boa rank 7 Viver pra que, né mano, só jogar Sem mais tempo, aqui é o seu livro de aventura Handbook A new member coming aboard is a momentous occasion It has a record of available commissions and rewards And it is also proof of your membership Oh, and one more thing Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank When this happens, you need to perform some impressive feats To gain further recognition from the guild Impressive feats? They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion Ascension adventures if you... But that will come later Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience Uhum That will do for today We will have plenty of chances to meet again in the future Ad Astra Abyssosk adventurer With effort, you shall... Mano, eu tô viciado nesse jogo aqui, velho F1, eu abro o que? Olha, tem mais coisa pra eu resgatar Boa Eleva a estátua do set sem modas para nível 2 Como é que eu faço isso, Fiat? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? F1, F1, Game Tag F1, F1, Game Tag Tá, se eu não te mandar, manda... Manda o convite pra mim lá O meu é Goiaba, igual tá o... O nick da live, hein Me manda lá Ao mesmo Falou, F1 Daqui uns dias eu tô em Itacoa, mano Acho que no final do mês eu dou um pulo aí Aí nós trocamos a ideia Ah, quer ver Vou jogar mal pouco ainda Tô a cofaga nele aqui Um dragão sem dragão vou estar aqui Ah, eu não ganhei nada, velho Eu queria ganhar alguma coisa, velho Ah, eu não tenho muita coisa, filho Ah, eu não tenho nada Para o arco Será que eu uso tudo isso aqui? Ou vou usar esse minério Para alguma coisa, será aí, mano Espera aí, Safaes Deixa eu ver Deixa eu ver Boa 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 Eu desbloqueei uma Boa Qual que eu posso usar? Ah, não tem equipada nenhuma? Tchau, tchau! E aí E aí E aí e a nossa aposar três artefatos E aí O que é isso? O que é isso? Ah, eu preciso de outra arma Não vai ter como né mano O que é isso? O que é isso? Também nem aparece 40 Aqui Voz, carareada de voz Peguei uma... O que é isso? 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 Aqui que eu tinha que subir pro nível 2 Fazer oferta O que é isso? 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 Eu sobe pro nível 2? Ou não? O que é isso? Você pode sentir as bênçãos dos sete? Em Mondstadt, as pessoas chamam Animakuli. Eles podem ser encaixados em olhos das estatues. Algumas histórias dizem que as escadas de olhos originalmente tinham gemas que foram tomados por espalhadores, Mas Animucula nunca tinha uma forma física desde o começo. As pessoas com visões collectam elas para oferecer as estatues como brancos. Como outros com poderes, você não tem uma visão. Continue oferecendo Animucula e talvez você recebe mais brancos. Alguém. 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 O que é que é isso aqui? Trabalho problemático. Eu tinha visto um bagulho ali. O que é essa parada aí? O que é isso? Uma outra ali. Que é isso? nossa tem um monte de coisa e aí oi 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 eu sou voando aí é isso tem mais coisa para resgatar o fiat oh yeah nível 4 o 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